Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada som que eu lanço fica indo Perigosos tipo químico Sou um abuso para ti, bro Eu já disse e repito Eu sou um abuso para ti, bro Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada som que eu lanço fica indo Eu sou um abuso, eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti, bro Eu sou um abuso, eu sou um abuso, bro Eu sou um abuso para ti, bro Isso é um abuso tipo estiga Porque um gajo só mastiga A dama acha o meu pão tão dócil Que até ela chama de estica E esse teu bro aqui não fica Essa tua agulha já não pica O que vocês fazem não é real Agora eu chamo de mimica Sem tocar eu levei a tua classe Dama abaixo, olha a moeda tá passada E eu quero ser tão conhecido tipo Osama, Obamá e Vá Pará Calma bolsa, agora é minha vez Estes puto tropas tu fudez Estou focado no meu ordo Pra amanhã viver tipo um progresso O que falas não me importas Pra ter capa abre as portas Agora dizem que eu me acho Porra, olha só pra broca Esparamo o mano ser pistola Olha só pra nossa moda Capendo já é nosso Ovo, mano, nociosa Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu lanço fica indo Perigosos tipo químico São um abuso para ti, bro Eu já disse e repito Eu sou um abuso para ti, bro Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu lanço fica indo Eu sou um abuso, eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti, bro Eu sou um abuso, eu sou um abuso, bro Eu sou um abuso para ti, bro Eu sou um abuso para ti, bro Sem minhas contras faz fugir, bro Não conselho para ti, bro O melhor é desistir, bro A cafaca fala o tipo a D-bo Até se rapes tipo o T-bo Meidei, meidei Aquilo que vai rolar eu já sei Che matafaca Olha para os meus niggas, anda atrás da paca Olha para a tua gaja, anda atrás do capa Conheço até capa Agora faça tempo dele só na placa Agora até capa é melhor do capa Eu falo pelo e meu santo do matafaca Compartilho beat com esse matafaca Mato beat tipo minha boca é uma faca Agora o meu beat está a te romper Trouxeste beat para um gacho comer Mandaste beat para um gacho comer Um agradecimento e o eva está Eu canto pra mim, ouve quem quiser Estou sempre na luta para um dia vencer Você é velha, só lamenta, curta, mina e filho Só agradeço até escuro da teu pé Mato beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu lanço fica indo Eu sou um abuso, eu sou um abuso Para ti, bro Eu já disse que repito Eu sou um abuso para ti, bro Mato beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu lanço fica indo Eu sou um abuso, eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti, bro Eu sou um abuso, eu sou um abuso, bro Eu sou um abuso para ti, bro Eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti, bro 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 Tchau, tchau.